Bom dia! Tô comendo nos bastidores não, tô degustando uma batatinha, sabe por quê? Hoje é dia de hobby, é dia de falar de lazer, de coisa boa, né? Então quando a gente fala de coisa boa, a gente fala de comidinha gostosa também. Você não gosta de petiscar alguma coisa, vai dizer que você não é daquelas pessoas que no dia a dia fala assim, hum, vontade de comer uma coisinha, vendo um Netflix, assistindo um bom filme, um bom seriado. Por isso que hoje eu vou comer uma batatinha, vou comer alguns petiscos aqui da marca Croc e essa aqui eu faço cela na brasa. Hum, que delícia, hein? Ó, o Ramon já tá falando aqui. Hum, Fala, me quer provar, Ramon? Vem pra cá. Olha, tá vendo? Quem sabe que tá ao vivo. É assim, gente, aqui a casa é minha, a sua casa é nossa. Bom dia pra vocês, olha só, essa é a minha produção. Essa é a minha produção. Gente, bom dia pra você, bem-vindo ao programa Todo Master. Como sempre, a casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. No nosso quadro de hobby hoje, nós vamos falar de uma pessoa que é super pra cima. Eu tava ali no Instagram dele mais cedo, dando uma olhada. Bike, corrida, praia. Nossa, tem tanta coisa lá. E eu vi até um vídeo dele, eu vou contar já, participando. Eu vi um vídeo dele, ele tava treinando em casa. Dentro do apartamento, dizendo, eu estou treinando dentro de casa porque tá chovendo. Falei, caramba, ele leva a sério esse hobby dele. Vamos descobrir já, já. Antes disso, eu vou chamar a Renata do Portal Paraíba Master, que também tá aqui na batatinha, já tá degustando aqui a batatinha, pra dar as notícias do que tá acontecendo no mundo lá fora. Bom dia, dona Renata. Cadê o paraíba? Não, amor. Bom dia, Carol. Bom dia aos nossos telespectadores. E tá aprovada a batatinha, viu? Gostei, gostei. Pois é, todo mundo aqui no estúdio já aprovou. Pensa na felicidade do Ramon hoje. Olha ali. A Ramon tá mais feliz do que todo mundo aqui já. Eu acho. Vamos lá, o que o Portal Paraíba trouxe pra gente hoje? Pois é, voltamos com mais informações do Portal Paraíba Master, www.paraibamaster.com.br. E se encerra hoje as inscrições para o Sisu 2019.2. Encerra às 11h59 o período para inscrições da segunda edição de 2019 do Sistema de Seleção Unificada, Sisu. A inscrição é feita no site do programa. Ao todo, são ofertadas quase 60 mil vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. Podem participar os estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2018, e obtiveram nota na redação acima de zero. Pelo Sisu, os estudantes usam a nota do Enem para concorrer às vagas em instituições públicas de ensino superior. E a Paraíba irá ganhar delegacia especializada em crimes cibernéticos. A gente sempre fala aqui sobre tecnologia, né, Carol? Então, é muito bom a gente ter cuidado. E graças a essa nova medida agora, nós vamos poder estar mais protegidos. A Paraíba contará com a primeira delegacia especializada em crimes cibernéticos. De acordo com a portaria de número 351 da Delegacia Geral da Polícia Civil, publicada no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira, a nova delegacia faz parte de uma série de medidas que alteram a estrutura organizacional da Polícia Civil da Paraíba. A nova delegacia terá a competência de executar atividades de polícia concorrentemente com as demais delegacias do Estado, em que não existam essa especializada. A prevenção e repressão de infrações penais praticadas em redes de computadores, dispositivos de comunicação ou sistema informatizado. E Maduro cede e anuncia que irá aceitar ajuda humanitária para a Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta sexta-feira que vai consolidar um acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, com o qual pretende iniciar a entrada de ajuda humanitária no país. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que cerca de um quarto da população venezuelana, em torno de 7 milhões de pessoas, precisa de apoio, segundo o informativo interno, que mostra aumento da desnutrição e de doenças em meio à severa crise econômica e política. Muito bom, muito bom. Gente, a gente falou aí sobre a delegacia de crimes na internet, né? Já existe hoje a parte jurídica, a parte judicial, nesse meio onde a internet, a gente acha que é terra de ninguém, todo mundo pode falar o que quer e ninguém é punido. Não, hoje em dia a gente tem aí a área judicial especialista, específica para isso, e também uma delegacia vai nos ajudar a precaver alguns crimezinhos, algumas coisas que são chatas e são consideradas crime. Então fique ligado, se você sofre algum tipo de ameaça, algum tipo de bullying, alguma coisa que chegue na sua rede social sem você permitir e te ofenda, isso é crime. Fica então aí a dica para você. Muito bom, Renata, bom final de semana. Ela está aqui do meu lado, gente, mas a gente está trocando tela hoje. Bom final de semana, Paraíba Master, 24 horas no ar. Pois é, Paraíba Master com notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês também aqui no estúdio e para os nossos telespectadores. Continuem atualizados através do nosso portal www.paraibamaster.com.br. Muito bom! Gente, então é o seguinte, se você está conectado com a gente através do canal 520 da Anete, ou através do canal 20, mas tem que sair de casa, não vai conseguir ficar na frente da televisão, corre para a rede social. A gente está ao vivo também através do Facebook, Masterizando. Quer dar uma espiadinha no nosso Instagram? Masterizando é o nome também. Quer contar sobre o seu hobby? Manda uma mensagem para mim através da internet. Você pode me conectar através do Masterizando, aqui da TV Master, ou o blog Carolina Figueiredo, está certo? Vou dar uma dica sobre o tema de hoje. Meu hobby é esporte, mas não é um só, não. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto com o meu convidado do dia. Obrigada. Seja muito bem-vindos. Continue ligado na sua TV Master. Eu quero convidar você para esse diálogo. Muito obrigado por sua audiência. Estamos juntos, viu? A TV Master está com você. E agora? Obrigado por decidir, preferir ficar conosco. A TV Master é aberta para todos. Você já imaginou essa minha opinião? Se chega numa outra TV? Não chega. Mas aqui chega. Sintonize Rede Master 95,7 FM Prencheiro de Amor Noir Mês dos Namorados Raiz Importes Temos o presente ideal para todos os casais 2M2 VIP Feminino ou Masculino 250ml 139,90 Amor Amor Cacharréu 129,90 Jador Dior 100ml 199,90 Ferrari Red Com 60% de desconto De 150 por 59,90 Escolhe uma de nossas lojas E aproveite Verão com ofertas mais quentes É na R1 Tecnologia Relógio Apple Watch em 10 de 229,90 iPhone XS 64GB em 10 de 549,90 Computador Core i3 4GB de RAM 500GB de HD em 10 de 139,90 Computador Core i7 8GB de RAM 1TB de HD em 10 de 219,90 É tudo em até 10 vezes sem juros Avenida Pedro II, Centro Fone 3022-3150 A NET tem um super Wi-Fi Porque banda larga tem que ter Novidade Emoção Tecnologia Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein Uhul Assine NET Líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus Mais potente e com conexão mais rápida Novidade Emoção Tecnologia É NET E a possibilidade de chuva Uma jogada Um lugar agradável pra família inteira Sabor e qualidade Comidas e jornais Melhor atendimento você tem com certeza Almoço e rep e aula Que é bom demais Eu vou Pra clave e feijoada do cacau Averta a partir das 11 horas Happy Hour Das 16 às 22 horas De quarta a sábado Nos bancários Nas três ruas Eu vou Pra clave e feijoada do cacau Vem pra cá Uber A rede de postos opção Em parceria com a Ipiranga Oferece no mínimo Cinco por cento de desconto Pra você Uber Que usar o aplicativo Abastece aí Não perca essa grande promoção No mínimo cinco por cento de desconto Pra você Uber Que usar o aplicativo Abastece aí Rede de postos opção Compromisso com qualidade E segurança Sejam muito bem-vindos Continue ligado na sua TV Master Eu quero convidar você Para esse diálogo Muito obrigado por sua audiência Estamos juntos, viu? A TV Master está com você Aqui e agora Obrigado por decidir Preferir ficar conosco A TV Master É aberta para todos Você já imaginou Essa minha opinião Se chega numa outra TV Não chega Mas aqui chega A TV Master 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 No final de semana, né? O que você vai fazer no final de semana? Você tem um hobby? Qual é o seu hobby? Você sabe o que é hobby? Gente, hobby é o que você faz nos seus momentos de lazer e você não ganha dinheiro com isso. Você pode ter a vir ganhar, porque às vezes a gente faz o que ama, né? Que é o meu caso, eu faço o que eu amo, o dinheiro, o que entra é consequência. Mas o hobby é aquele momento que você pega o celular offline, esquece do mundo. Eu faço dança, e quando eu faço dança, eu esqueço do mundo. Pode tocar o telefone, pode ser o que for, que eu não saio da aula de dança. Então fica aí a dica para você pensar se você tem um hobby. E o meu convidado de hoje, ele veio com uma pauta assim, meu hobby é esporte. Mas ele tem uma história tão incrível para contar, que eu falei, vamos começar lá do comecinho? Bem-vindo, Otto Hoffman! Bom dia, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha vida, né? Que é falar da vida é muito fácil, porque eu vivi isso, vivo isso. E eu espero realmente conseguir com que as pessoas, do lado da telinha, tentem sair do sofá ou da cama e não fiquem tanto ouvida. Então eu acho que dá para você conciliar muitas coisas, né? Desde que você tenha uma rotina muito grande, uma organização muito grande. E você vai ver que é meio corrida, né? Minha vida praticamente, ela tem aí quase 18 horas por dia. E dá conta de fazer isso tudo. Pois é, eu estava no seu Instagram, olhando, antes de chegar aqui na TV, e falei, caramba, o hobby dele é esporte, mas são vários esportes. E ele trabalha, ele tem um trabalho bem árduo, viaja para caramba. Como dá conta de fazer tudo isso? Bom, é simples, né? Minha vida começa às 4 horas da manhã. Então eu já tenho um relógio biológico que ele já acorda, 15 para as 4. E às vezes eu me permito ficar mais 10 minutos. Então eu sempre sei o que é que eu vou fazer durante o dia, porque minha agenda é feita um dia antes. Então provavelmente no dia eu vou acordar, eu vou nadar, ou eu vou andar de bicicleta, ou eu vou correr, ou eu vou para a musculação. Isso é muito tranquilo, porque isso já virou uma rotina. Então é necessário que eu faça isso, até para eu me sentir bem. Eu acho que as pessoas, elas precisam se sentir bem. Primeiro de tudo, você precisa saber para que você veio no mundo. Sim, e aí falando nisso, a gente tem uma história bem bacana de vida, sua história de vida é muito interessante. E eu acho que a gente pode inspirar outras pessoas através da sua história. Você me contou que foi atleta, jogou vôlei. Conta para a gente mais. Bom, eu saí de casa com 15 anos. Foi um susto para minha mãe e para o meu pai. Estou falando isso há 30 anos atrás. Sim. Então há 30 anos você chegar para o seu pai e falar, pai, eu recebi um convite para ir jogar em Recife, por um clube, e eu vou morar mais com três amigos. Minha mãe enlouqueceu, meu pai, tranquilo, chegou e falou, é isso que você quer, meu filho? Então, se é assim, você vai ter oportunidade. Minha mãe enlouqueceu, pegou o carro, foi ver onde é que eu ia ficar. Então, eu saí aos 16 anos para jogar vôlei de quadra profissional, ganhando salário, morando com três amigos. E aí a minha vida começou exatamente isso. Fazer o dia a dia, ter horário para treinar, horário para estudar. Claro que você tem que estudar, até porque eu não tinha terminado os estudos ainda. Sim, muito jovem. Então você começa com 16 anos, tendo que começar a ter responsabilidade. E é isso que vai fazendo a sua rotina. Você começa a incluir o exercício, e depois que você passa a não ter mais exercício, você, ou rotina, você começa a ter que incluir isso. Sim, e aí você ficou nessa carreira do vôlei por um bom tempo, por um longo tempo. Ganhou premiações. Isso. Eu comecei na quadra, tive a oportunidade de ser campeão diversas vezes pelo Náutico Clube na época, apesar de ser esporte doente. E logo em seguida eu recebi uma proposta de jogar vôlei de praia, que na época estava começando o vôlei de praia. A Paraíba tinha duas duplas muito famosas, que já tinham jogado uns três campeonatos mundiais, que eram Denis e Ninawa. E eles se separaram, e o Ninawa me fez um convite. Nesse convite ele falou, larga o vôlei de quadra e vamos jogar vôlei de praia. Eu acho que você tem um potencial. Era muito novo, grandão nessa época. Hoje eu já sou pequeno em relação aos jogadores. E aí eu fui para o vôlei de praia. Então eu comecei a treinar, a gente se classificou, joguei o Mundial, fomos o nono do mundo. E, assim, um belo dia, um amigo meu falou, Otto, você vai ficar nessa vida jogando vôlei, acho que você já chegou onde queria, já jogou o Mundial, já fez isso, por que você não volta a estudar? Então, para mim foi, eu devo até hoje, esse amigo meu falou, vamos para os Estados Unidos, pega esse dinheiro aí que você juntou, vamos estudar, e eu garanto que você não vai perder tempo, até porque você pode até jogar nos Estados Unidos o vôlei também. Sim, verdade. E aí para mim foi muito tranquilo, eu tinha, acho que eu tinha, acho não, eu tinha 23 anos, então mais uma vez eu saí de casa, fui para os Estados Unidos, um país totalmente diferente, com cultura diferente, com obrigações, e lá para você se manter, além de estudar, eu tinha que trabalhar também. Sim. E aí você vai entendendo o que é que eu sou hoje. Então, sempre o esporte, sempre o estudo, e sempre a necessidade de trabalhar. E muita disciplina, você não consegue nada sem disciplina, sem organização. E em cima disso aí, eu realmente concluí, voltei, e eu tive a oportunidade de fazer uma prova para a Xerox do Brasil, que é uma empresa multinacional, e passei. E aí comecei a praticar, eu já fazia esporte, sempre, nunca deixei, mas aí eu fui para o lado profissional, que era fazer cursos. A Xerox dava a oportunidade de você passar 15 dias fazendo curso em São Paulo, em Brasília. E eu fui vendo uma tendência minha para essa área de administrar e, ao mesmo tempo, na área comercial. Isso é muito importante. E aí eu tive outra oportunidade de ser chamado para uma grande empresa, que é o grupo M. Dias Branco. A maioria conhece como Creme Crack, Fortaleza, Richesta, tem várias outras. É um multinacional hoje. E eu passei lá por cinco anos, praticamente. E um belo dia, eu não vou, um rapaz que estava do meu lado falou, você é de onde? Eu falei, eu sou de João Pessoa, mas trabalho na M. Dias Branco. Ele falou assim para mim, você não quer assumir uma fábrica quebrada? Olha, olha o desafio. E eu falei, como assim? Ele falou, eu tenho uma empresa em João Pessoa que eu estou sem gerente e que vou fechar se alguém não tomar conta. Isso já se passaram 15 anos. Dentro de um avião? Dentro do avião. Uma conversa toda dentro do avião. Gente, eu fui ao almoço há 10 anos. Eu amava voar. E a gente não tem noção, nós lá, comissária, fazendo a nossa parte, das coisas que acontecem entre os passageiros. Hoje eu já estou do lado de cá como passageira e eu já vivo essa parte que você viveu, de conhecer pessoas, de fechar negócios e olha só a importância de uma conversa no avião. Então, assim, ele falou, eu sei que você está em uma grande multinacional, mas se você quiser um desafio e voltar para casa, porque eu vivia viajando, eu vivia dentro de um avião da própria empresa, voando, fazendo o Nordeste inteiro. Eu falei, olha, o nome dele é Sérgio, até hoje é o proprietário. Eu falei, Sérgio, eu vou pegar teu telefone, isso não se decide em um voo, mas eu vou pensar direito. E aí eu percebi que era um momento de eu voltar para João Pessoa. Se você viaja tanto, você tem a certeza que João Pessoa é o melhor lugar para se morar. Sim. Talvez profissionalmente ainda deixe um pouco a desejar, mas em termos de você morar, fazer família, criar seus filhos, ainda é uma grande cidade. Sabe o que eu acho, assim, eu sou de fora, estou aqui há três anos. Eu gosto de João Pessoa em todos os lados, para criar filhos, qualidade de vida, mas também o lado profissional. Eu vejo muitas pessoas de fora que vêm para João Pessoa em busca de qualidade de vida, mas abre um negócio que dá certo, sabe? Ou traz uma grande empresa de fora. Eu vejo João Pessoa muito promissora. Na verdade, o que aconteceu, Carol, as pessoas de tanto vir e fazer turismo em João Pessoa, eles viram a oportunidade. em João Pessoa falta muita coisa. Quando você vai para o eixo São Paulo, Rio, Brasília, você percebe o quanto é carente. E as pessoas, elas estão cansadas naquela rotina louca de São Paulo e Rio, e eles começam a visualizar um mercado em João Pessoa que eles podiam explorar. Então, o que acontece hoje? Você consegue perceber muita gente vindo morar, se desfazendo de alguma coisa no sul para vir colocar aqui. E eu acho assim, as coisas, quando vem para cá, que é planejada, que realmente você consegue enxergar dar certo em João Pessoa. Eu acho que você está há três anos, se eu perguntar para você, Carol, há três anos atrás, como era a João Pessoa? Você vai ver como ela já evoluiu. Já evoluiu. Evoluiu tanto que a gente está aqui no mercado há 25 anos. Então, é uma rotina muito louca a minha, mas é uma rotina que eu estou há 14 anos sem férias. Meu Deus! Aí você fala assim, Otto, como é que você consegue estar 14 anos sem férias? Bom, eu descobri uma coisa muito importante e eu queria dividir isso com vocês. Eu vejo muito amigo meu como executivo, com tanta responsabilidade, que muitas vezes não se cuida. Não se cuida, não cuida da alimentação, não cuida da sua parte física. a minha alimentação ela é muito importante, eu estudo muito isso. Então, eu não como açúcar, gordura de tipo vegetal, não, só animal. Eu não como açúcar, tomo muita água. Eu tenho um grande problema que é, eu como descendente de alemão, eu gosto muito de tomar um chope, uma cerveja. Mas, assim, é uma coisa que você precisa entender para poder você render. Então, hoje em dia, qual é a doença mais em evidência hoje? É o estresse. Então, eu confesso para você que eu não sou uma pessoa estressada devido a essa minha parte de sempre, de todos os dias, independente de qualquer coisa. Então, eu faço uma atividade física. Mesmo cansado, mesmo muito cansado, chegou de viagem? Bom, eu estou 24 horas sem dormir, né? Então, você imagina, eu estava viajando, eu vim só para estar aqui agora e falar um pouco da minha vida. Nossa, gente, que honra, olha só. Então, hoje de manhã, eu não consegui fazer nenhuma atividade física. Minha cabeça é tranquila, mas hoje à noite alguma coisa eu vou fazer. Nem que seja subir na minha bicicleta, fazer aquele trabalho lá, que aquilo ali é uma coisa muito engraçada. Como eu faço triatlon, então, eu descobri que existem algumas ferramentas que você pode usar em casa. Então, aquilo ali é um simulador. A gente chama ele, é um smart, é um smart roll. Aquilo ali, você acopla a bicicleta nele, ele consegue se conectar via internet e aí você vai achar uma coisa mais engraçada. Ele cria um avatar, que sou eu, e eu consigo pedalar em tempo real com o mundo inteiro. Então, naquela hora que você viu ali, era quatro e meia da manhã, estava chovendo, e eu tive a possibilidade de pedalar com um pessoal lá em Londres, em tempo real. então, assim, você consegue achar algumas coisas para suprir exatamente isso. Qualquer outra pessoa poderia chegar e dizer assim, hoje é chuva, aí eu não vou não. É, a gente faz isso, não é? É, mas você, aí como eu digo para você, você tem que ter foco em tudo. Sim, aí, só para eu entender, aí voltando, você entrou para, ficou nessa empresa cinco anos, e depois pegou... É, eu peguei essa empresa, eu fiquei lá na Emilias Branco, e um belo dia, aí é que tem uma história que talvez muita gente... Eu tive um pequeno sangramento de sangue, e eu estive correndo para ir para o hospital, e eu descobri que eu era impertenso, e que minhas taxas davam muito altas, porque eu era muito estressado. E aí, eu conversando na época com minha esposa, ela falou assim, está na hora de você voltar, está na hora de você ter uma vida mais tranquila, está na hora de você educar seus filhos. Sim. E eu confesso para você, financeiramente, eu perdi muito com isso, mas eu ganhei uma coisa maravilhosa, que foi qualidade de vida. E eu assumi essa fábrica, e faz 14 anos... Afeitou o desafio. Essa fábrica vem crescendo 50% ao ano, para mim, é uma vitória muito grande. Alguns produtos que você vai provar que eu faço questão, foi a criação minha, de ter um feeling, de ir muito para o mercado, de desenvolver um produto, de achar que vai dar certo. E é engraçado, porque eu tenho um filho, hoje é um homão, tem 16 anos, outro filho, eu fazia um sabor, eu levava para ele, e falava, filho, prova. E aí, ele abria o pacote, e comia dois, três, e falava, pai, não está legal. E aí, eu jogava fora. Aí, eu aumentava um pouco o sal, diminuía um pouco isso, e aí dava para ele, aí ele comia mais um pouquinho. Aí eu falei, não está legal ainda. E aí, até ele comeu o pacote todo. Quando ele comeu o pacote todo, eu falava, eu acho que eu consigo lançar esse produto. E até hoje eu faço assim. Não mais com ele, porque ele não... Mas assim, eu vou lá no colégio, distribuo, e o pessoal aceita, e me dá um feedback. Então, assim, é um trabalho que talvez as pessoas não consigam entender, mas essa empresa aqui, que está em João Pessoa, ela tem 200 funcionários direto. Caramba! Ela trabalha 24 horas. E aí você vai ficar mais surpresa ainda. Eu preparo essa empresa, que para... Ela hoje já se encontra há 10 anos na frente. Aí você fala, como assim, Otto? Eu não tenho gerente administrativo. O meu funcionário mais velho tem 21 anos. Nossa! Todos foram menor aprendiz. E todos os cargos principais são mulheres que tomam conta. Gente! Aí você fala para mim, como é que você consegue isso? É simples. Você não consegue. Eu não preciso... Os currículos, eu não consigo ver a foto. Eu não quero saber foto nem nome. Por que mulher? Porque elas, na hora que vai fazer a seleção, elas sobressaem. Eu só? Porque eu não... É, porque na hora que o currículo vem, eu peço duas coisas. Eu não quero saber o nome e nem foto. Só o currículo. E aí a gente vai selecionando de acordo com o seu currículo. Então, se você for pensar Otto, e como essa empresa, ela é contrata independente de sua opção sexual ou não. Então, eu não consigo, na hora de uma seleção, visualizar quem vai trabalhar para mim. Eu consigo ver o que ela produz, onde ela trabalhou e tudo. Então, por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo uma funcionária como ontem ligou para mim e falou, seu Otto, eu estou entrando de férias, eu tenho meta para bater, eu posso levar o notebook para trabalhar em casa? Gente! Eu falei que não, claro. Mas assim, isso me dá um conforto e me dá uma sinalização que eu acho que eu estou conseguindo produzir alguma coisa. E você acha que a sua história de vida inspira os seus funcionários? Carol, eu nunca sentei com eles para falar da minha vida. Mas eles eram... Eu gostaria muito que meus filhos, eles sim, eu tocassem, eles tocassem as pessoas. Eu estou tendo a primeira oportunidade de te falar. Confesso que eu não falei nem a metade. Eu não vou falar muito, porque você vai ficando velho, já tenho 50 anos, você vai se emocionando, porque vai passando uma história. Aqui a gente chora, a gente ri, aqui a gente come batata, a gente faz tudo. Eu sempre falo para um funcionário meu que nunca venha trabalhar, venha produzir. Porque quando você produz, você produz para duas pessoas, para você e para a empresa. E nunca coloca o dinheiro na frente. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Aí eu volto. Trabalho não, da sua produção. A gente está produzindo alguma coisa. Você produz todo dia, você não trabalha. No dia que você achar que vem para cá, para trabalhar, não vai te dar prazer. Tem alguma coisa de errado. Exatamente. Verdade. E aí a gente, voltando lá para a tua vida, nas tuas poucas horas de lazer, como você consegue fazer tudo isso, lidar com a empresa, com 200 funcionários, onde você não tem um gerente, tudo direcionado para você. Claro, a gente vê que você confia muito e eles também te dão esse retorno, essa segurança de que está tudo fluindo bem. A empresa está crescendo, como você falou. E aí você consegue, pausar o seu dia e falar assim, agora eu vou me concentrar em fazer um hobby meu, um dos meus esportes. Porque a gente viu na rede social que tem vários esportes. Você consegue desligar da empresa para focar no esporte? Bom, eu tenho uma rotina do celular, ele não pode mandar em mim. Sim. Eu aprendi, eu ensino isso a todos os representantes e todos os funcionários e amigos, é que eu não consigo resolver mais nada depois das seis horas, que eu não posso resolver no outro dia. Então, às seis horas, eu desligo o celular. Isso é um trabalho bem psicológico que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E outra coisa, eu entro na minha casa, trabalho, eu já começo a me desligar quando eu estou indo para a minha casa. isso acontece sem... Acontece naturalmente, porque eu comecei a colocar isso. Então, quando eu chego na minha casa, eu falo que eu nasci para cozinhar. Então, você imagina que na minha casa quem cozinha sou eu. Então, eu faço café, almoço e jantar. coisa boa! Todos os dias quando eu estou. Então, assim, eu me realizo cozinhando. Então, quando eu vou para casa, eu vou me desligando e pensando no que eu vou fazer para o jantar para a minha família. Então, é uma coisa meio louca, mas eu acho que faz parte também do dia a dia. Mas sempre assim, eu vou fazer isso, mas não vai dar tempo, mas eu vou correr na bicicleta ou eu vou descer e nadar ou eu vou ter que fazer alguma atividade física. Pelo menos uma por dia você faz. Tem que fazer. Mas também é importante que quando não dá para fazer, você também não pode enlouquecer. Sim. Você tem que saber que aqui dali, um dia, você não vai perder nada e nem vai ganhar nada. então você faz no outro dia. Ah, mas eu vou compensar. Não, dia normal. Eu já passei por isso e vi que estava exagerando demais e isso não é legal. Então, até isso, você tem que ter uma disciplina de saber que quando der, ok, você programou. mas quando acontecer alguma coisa, você tem que aceitar tranquilo e falar, amanhã é outro dia. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar umas fotos, umas imagens, porque tem muita coisa bacana lá na sua rede social que eu fiquei curiosa para ver. Quando a Fernanda me falou, ela disse assim, Carol, ele toca uma grande empresa, viaja para caramba e faz muito, ele é super atleta. Eu falei, gente, eu mal, eu amo fazer minha aula de dança, mas eu não consigo ir todos os dias como eu gostaria. E aí, eu me surpreendi quando eu brito o Instagram e vi triatlon, vi uma foto descendo na Praia do Madeiro, lá em Pipa, aí depois tinha uma, tem uma foto, acho que eu disse. Tinha a parte de vôlei também. A parte do vôlei, é, olha lá, esse vídeo me surpreendeu muito. Esse vídeo aí, eu estou com uma máscara que simula uma altitude. Certo. Isso é do lado da minha cama, que ninguém acredita, mas a minha cama está do lado disso aí. Então, às vezes eu me levanto e faço isso aí com observação, eu já fiz o café para todo mundo. Aí você já fez o café da família? Já. Essa telinha aí na frente, eu estou vendo onde eu estou. Eu acho que nesse dia eu estava pedalando aí com mais ou menos umas 3 mil pessoas, com dois amigos, e ele simula tudo. É um simulador de estrada. E as outras pessoas também têm a imagem que está pedalando com você. Exatamente. Ele consegue me ver, ver o meu nome, ver o bonequinho, o avatar. Isso é uma prova aqui em João Pessoa, lá em cima de triátil. Eu estou olhando para trás porque eu estou vendo quem vai vir. Quem está vindo atrás. Exatamente. Quem vai te passar. Ou não. Muito legal. E o triátil é a corrida, Isso é no Rio de Janeiro. Não, eu achei essa foto muito linda. Isso aí eu levei para o meu filho pela primeira vez para assistir o Rock in You. E assim, para mim, eu aprendi duas coisas. Não levar mais porque você passou o show todinho cuidando dele e você não se diverte. Mas assim, foi uma viagem maravilhosa e tem que só agradecer a Deus por eu conseguir permitir isso e proporcionar isso à minha família. Isso aí é um campeonato que tem do bombeiro. Eu acho que a gente chegou em segundo lugar. eu estava com um parceiro chamado Fábio Sá. Ele nadava e eu corria. E foi muito divertido isso aí. Muito legal. Você se diverte fazendo esporte. Não é uma obrigação para você. Claro, você tem a preocupação com a qualidade de vida. Porque a gente te vê super jovem quando você me falou a sua idade. Tem quantos filhos? Tenho três filhos. Três filhos. Tem o Roberto, Pedro e Otto. E um neto. E quantos netos? Um neto. Eu falei neto? Henrique. Até me mandou ontem um vídeo comendo salgadinho, dizendo, vou, é muito bom. Ele falou, é. Que bacana, porque assim, a gente sabe que a pessoa quando quer se cuidar, quando ela tem essa vontade, ela tem esse estímulo, ela tem uma qualidade de vida melhor e tem uma sobrevida, porque você tem quantos anos, pode falar? Pode. Quanto? Quantos anos eu tenho? 50. Gente, nunca daria 50 anos para o Otto. A gente te vê superativo. Tem gente com 50 anos que está cansado, que não faz nada. A Fernanda está dizendo aqui, que vive cansada. Ontem a Fernanda estava aqui. O biscoito, eu não sei, eu comi alguma coisa que não me fez bem, a minha perna está doendo. Eu falei, vai se benzer, vai fazer um exercício físico. Aí ela começou a rir. Não é assim? É, eu acredito que você, não é de uma hora para a outra que você começa a fazer atividade física. As pessoas me abordam muito. Otto, o que é que eu faço? Primeiro de tudo, você tem que querer. Sim. Então, eu sempre falo que é muito simples você, ah, eu vou mudar e vai numa nutri, ela te faz uma dieta e você não segue, aí bota a culpa nela. É, mas geralmente é assim. Então, assim, aí você vê outra amiga que ficou linda, aí, quem é a sua? Aí vai nela também, aí ela te passa o que é para fazer e você não faz e a culpa é dela. Eu sempre falo que a gente tem a vida que merece. Então, se você está incomodada, se você acha que sua autoestima está baixa, então, só você pode mudar. Então, eu sou uma pessoa muito vaidosa, não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que os homens têm que ser vaidosos, os homens têm que se achar bonito. Sim, é importante isso. Até porque isso reflete diretamente no seu lado profissional. Com certeza. Quem acha que não, talvez precise buscar mais conhecimento. então, quando você não tem a autoestima, Carol, você não rende profissionalmente. Eu acordo todos os dias, quatro horas da manhã, extremamente feliz. Eu não consigo entender como é que as pessoas acordam mal-humoradas. Eu acordo o feliz da vida. Agora, você quer ver eu ficar chateado. Se por acaso eu ia acordar às oito horas da manhã, porque eu já perdi quatro horas. Ah, entendi. Eu deixei de produzir quatro horas, seja para mim ou seja para a fábrica. Então, assim, você vê como é que é uma cabeça de uma pessoa que tem uma disciplina não só de exercício, como profissionalmente também. Sim, com certeza. Eu já consigo chegar na fábrica e é engraçado que eu chego na fábrica às oito e meia e todo mundo sai para almoçar, porque eles têm duas horas. Eu fecho a fábrica inteira, não deixo eles entrarem. E eles enlouquecem comigo. Hoje eles já sabem. Mas se eu voto, por que o senhor não deixa eu voltar? Eu falo, vocês têm duas horas. Duas horas, vocês vão sair, vocês vão atualizar a sua rede, vocês vão passar a mensagem para a sua mãe, para o seu pai e depois, sim, vocês vão voltar e aqui dentro vocês vão produzir. Sim. E aí eu trabalho direto. Então, não almoço. Eu tenho uma rotina meio, um pouco diferente do que você está acostumado. Então, eu consigo entrar na fábrica às oito e fica até as cinco, seis horas. Sem almoço? Sem almoço. Caramba! Eu sou adepto ao jejum intermitente. Eu me dou muito bem com isso. Então, quem não conhece, por favor, tente conhecer um pouco. Não recomendo para todas as pessoas, todas as pessoas que conseguem se adaptar a um sistema desse. mas eu posso te falar com todos os meus exercícios, com a minha tranquilidade, com a minha alimentação, eu, aos 50 anos, não preciso estar fazendo reposição hormonal de tipo algum. E é super normal, você sabe, hoje em dia, as pessoas fazerem uso de uma reposição, até porque você, com 50 anos, você necessita. e eu acredito que é pela minha rotina, eu acredito que é pela minha alimentação. Você pratica alguma atividade como yoga, pilates, alguma coisa mais leve, assim, para trabalhar essa parte mais de meditação, de diminuir a ansiedade? Porque você não é nada ansioso, tem uma rotina muito acelerada, consegue fazer esporte, mantém tudo sob controle, sabe? Eu te vejo tão... Está me inspirando, a tua história está me inspirando, porque, assim, eu saio da fábrica, e vou para casa já mentalizando que eu não vou mais trabalhar. E isso é uma questão de você começar a acostumar a sua mente para isso, né? É, eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um problema, vai dormir com ele, que você, no outro dia, acorda com a solução. Então, às vezes, quando eu acordo e não tenho a solução, é o dia de nadar. Então, vamos lá, você vai nadar ali entre 1.500 a 3.000 metros de um lado para o outro. Você imagina o tempo que eu estou indo, hoje em dia, a tecnologia te proporciona ao relógio contar, medir. Então, é uma preocupação a menos. Então, aqueles 25 metros que eu estou indo, eu estou resolvendo os meus problemas. Então, quando eu saio da natação, eu saio da corrida, eu saio da bike, eu já saio tranquilo. É uma forma que você encontrou para fazer uma parte de introspecção e resolver os seus problemas durante a atividade física. É o que te faz, o que te dá aquela oxigenada, digamos. Exatamente. É tanto que, às vezes, eu nunca ligo para os meus funcionários, eu sempre mando mensagem. Por quê? Porque a mensagem ele vai ouvir quando ele puder. Quando você vai ligar para um funcionário às 5 horas da manhã, é uma coisa meio louca. Então, ele já sabe que eu vou funcionar muito de 4 horas. Então, ele já criou a rotina de... o meu financeiro, você faz isso, isso e isso. e essa solução foi realmente desenvolvida e achada no momento em que eu estou fazendo atividade física. Às vezes, eu saio de casa sozinho para pedalar, vou sozinho e os amigos falam, por que você não me chamou? Porque naquele momento ali eu precisava ficar só. E aí você fala, essa é a hora que eu encontrei para meditar, para me desligar. Otze, você é feliz? Carol, é impossível você encontrar uma pessoa feliz sempre. Mas eu te falo o seguinte, que se, numa média, eu sou muito feliz, mas eu busco essa felicidade. E quando eu estou muito triste, eu busco a solução. Então, assim, eu, às vezes, não falo muito. Eu estou até falando demais aqui. Mas eu sempre falo para as pessoas que uma das melhores coisas que tem na vida é a religião, e os amigos. Verdade. Mesmo que ele fale as besteiras que tem. Mas, e são pouquíssimos, né? Sim, mas a gente precisa de amigos, né? A gente precisa. E você tem, só para a gente finalizar, porque o pessoal daqui da produção estava dizendo que eu estourei o tempo já para variar. Você tem acompanhamento de nutricionistas, porque a gente estava falando sobre a reposição hormonal. Você não precisa repor porque você tem uma qualidade de vida tão boa que você está super em dia. mas você tem acompanhamento? Tenho, eu tenho um nutrólogo que todo mês eu vou lá e ele faz todos os exames necessários. E tem um professor que passa todos os meus treinos. Então, você até isso, você tem que ter a disciplina e saber que você não pode estar fazendo as coisas por fazer. Você precisa de orientação para tudo. Sim, verdade. Lembrando que você pedala, nada, corre, trabalha, tem família, tem esposa, tem filhos, tem netos. Então, assim, tem que ter uma disciplina na vida profissional, na vida pessoal. Como você falou, a autoestima, ela se influencia na vida profissional. Exatamente. é muito importante você falar isso, você, um homem bem posicionado, falar isso na TV, porque muita gente fala de autoestima na vida pessoal, no relacionamento e tal. E um homem chegar aqui para mim e dar esse relato é muito inovador e muito bom para a gente passar essa mensagem para quem está nos assistindo. Porque, realmente, a gente tem que estar se sentindo bem para a gente ter harmonia na família, com os filhos, com a esposa, mas também com os funcionários, com as pessoas que você vai fechar negócios, você tem que estar se sentindo bem, seguro, dono de si, com qualidade. Já pensou você chegar em uma reunião de negócios onde você vai fechar um negócio com dor de cabeça, porque não comeu bem, porque se alimentou mal? Então, tudo isso influencia na sua vida. Sem dúvida. Essa qualidade de vida, ela te dá uma condição de você resolver as coisas muito rápido. Eu tenho um raciocínio muito rápido. Então, em cima disso, ele te dá um equilíbrio para que você, além da idade, que é importante, porque você já passou por muita coisa, então, ele te dá uma experiência muito grande. Mas, acima de tudo, te dá uma condição de você sempre pensar antes de falar. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Eu tenho que aprender a praticar. Gente, eu quero te agradecer, Otto, pela presença, por abdicar do seu sono 24 horas sem dormir para estar aqui comigo hoje. A gente estava aqui já contando os dias para você chegar, porque eu queria conhecer essa história e te conhecer pessoalmente, porque a Fernanda contava muito para mim e falava do CROI, falava da sua rotina, falava, traz ele, traz ele para a gente conversar. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, espero que eu tenha estimulado alguém a fazer isso e eu sempre falo, se você consegue ter rotina, você consegue tudo. Então, vai a dica aqui para que as pessoas realmente consigam seu tempinho para fazer alguma atividade física, nem que seja subir escada. Sim, verdade, às vezes a gente pega o elevador para um andar, não precisa. Presente. Ai, gente, olha só. Esse é um lançamento de uma batata que a gente está lançando, ela chama-se UOL, ela é a mais vendida hoje no mercado e é UOL mesmo. É a carinha dele ali de UOL, não é? É. Linda, obrigada, adorei. Bom, é a costela na brasa, não é? Aquela que eu provei. É, só que essa é ondulada, a gente conseguiu fazer uma batata de um valor inferior para que todas as camadas hoje de João Pessoa consiga consumir, porque você não pode estar pensando só em fazer uma grande batata e ela custar caro e as pessoas ficarem no objetivo de, ah, um dia eu vou comer. Então, a gente conseguiu produzir uma batata de uma gramatura menor, mas hoje todo mundo pode consumir. Não sai daqui não, fica aqui comigo, eu vou ter que fazer um intervalo bem rapidinho e a gente vai voltar, gente, já já, prometo, volto já. Sejam muito bem-vindos. Continue ligado na sua TV Master. Eu quero convidar você para esse diálogo. Muito obrigado por sua audiência, estamos juntos, viu? A TV Master está com você. E agora? Obrigado por decidir, preferir, ficar conosco. A TV Master é aberta para todos. Você já imaginou essa minha opinião? se enxerga numa outra TV? Não chega, mas aqui chega. Sintonize Rede Master 95,7 FM Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados, raiz e importes. Temos o presente ideal para todos os casais. 2M2 VIP feminino ou masculino, 250 ml, 139,90. Amor, amor, caixa réu, 129,90. Jador Dior 100 ml, 199,90. Ferrari Red com 60% de desconto. De 150 por 59,90. Escolha uma de nossas lojas e aproveite. Verão com ofertas mais quentes é na R1 Tecnologia. Relógio Apple Watch em 10 de 229,90. iPhone XS 64 GB em 10 de 549,90. Computador Core 3 4 GB de RAM 500 GB de HD em 10 de 139,90. Computador Core 7,8 GB de RAM 1 TB de HD em 10 de 219,90. É tudo em até 10 vezes e 100 juros. Avenida Pedro II Centro Fone 3022 3150 A NET tem um super Wi-Fi porque banda larga tem que ter novidade. Emoção Tecnologia Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Uhul! Assine NET Líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus mais potente e com conexão mais rápida. Novidade Emoção Tecnologia É NET E a possibilidade de chuva Uma jogada Vitor Bamba Um lugar agradável pra família inteira sabor e qualidade comidas regionais melhor atendimento você tem com certeza almoço e happy hour que é bom demais Eu vou pra clave feijoada do cacau Aberta a partir das 11 horas Happy Hour das 16 às 22 horas de quarta a sábado nos bancários nas três ruas Eu vou pra clave feijoada do cacau Fica à vontade que aqui a casa é sua a casa é minha a casa é nossa e o programa Tudo Master é assim A gente fala no telefone a gente mexe no WhatsApp Eu já recebi mensagem no WhatsApp agora sobre a nossa agenda cultural você vai ver ó O que a gente estava falando quando a gente pediu o intervalo você lembra? Verdade E aí você me deu um presente do lançamento da batata Sabe que eu sou meu apelido na faculdade era batateira né porque eu sou agrônoma é eu sou agrônoma e aí eu era chamada de batata fashion e eu amo comer batata olha as coincidências da vida né e aí o povo está aqui comendo o que foi Fernanda? A Fernanda está querendo entrar ao vivo eu acho e aí gente o Otto está falando dessa essa camiseta aqui é esse produto viu Daniel deixa eu chamar o Daniel Ramon gente vocês vocês dois me matam olha essa batatinha aqui é da camiseta que a gente estava falando que a marca do Otto ela tem de todos os públicos então assim ele tem valores de produtos mais acessíveis tem valores um pouquinho mais altos mas assim altos nada muito caro mas assim atinge todo mundo é para todo mundo e aqui a TV está todo mundo aqui ó estou só ouvindo o barulhinho dos pacotes né Otto? é na verdade você quando gerencia uma fábrica você tem que entender que você está produzindo para todas as camadas né sim então existia antes no passado alguns produtos que a camada mais inferior não tinha vontade mas não consumia sim e aí a gente foi vendo que a gente podia produzir em escala menor né então hoje em dia você tem todos os tipos de gramatura começa com 18 vai de 30 45 50 e até 100 e hoje eu lancei uma de 350 caramba então assim você consegue atender essa é uma batata chamada UOL de UOL mesmo de quem comer fala UOL tá é uma batata feita com uma qualidade absurda só que em uma proporção menor e eu imagino que a sua disciplina de vida seja traduzida aqui nesses seus pacotinhos porque você é muito criterioso com você então acredito que a qualidade do seu produto tenha passe pelo seu aval né é na verdade você lançar um produto é uma responsabilidade muito grande né porque como eu já te falei são três fábricas né um aqui um em Campo Grande e um no Paraguai então quando você lança um produto você não lança ele só regional você lança pro Brasil inteiro então você vai estar exposto a muita crítica né então eu confesso pra você que algumas pessoas já me passaram ah como é que você coloca uma pessoa na frente fazendo essa cara feia e outras vêm e diz ah não eu gostei do marketing então assim você precisa agradar e não é fácil é e também a gente tem que pensar assim quem consome qual é a faixa etária é só a criança é só o adolescente ou é o adulto também que fica hoje em dia a gente fica muito no Netflix fica muito assistindo filmes seriados e tal e quem não gosta né de petiscar eu mesma eu abro o armário lá nem que seja um amendoim mas eu tenho que comer vendo a novela ontem eu estava assistindo novela e ó comendo é na verdade é um produto que eu gostaria que você ficasse sabendo que é um produto hoje de uma batata extremamente selecionada onde se usa uma gordura não transgênica tá vendo quando eu falo que você é criterioso nos seus produtos o percentual de sal tá dentro das normas tem gente que usa muito mas a gente tá trazendo é uma obrigação da fábrica e eu como né esse lado esportivo eu tento fazer um salgadinho quanto mais próximo de light melhor é assim é engraçado que a gente traz muito a nossa personalidade pro nosso produto né eu acho que então assim as pessoas que eu conheço no meu meio até comigo mesmo eu tenho uma marca de moda íntima de lingerie eu não produzo não ponho produção nada do que eu não goste e aí acaba que se torna a minha identidade ali naquele produto na minha coleção e eu vejo isso em você a sua preocupação em trazer um produto de qualidade com os níveis de sal e tal como você acabou de falar dentro do sendo mais light possível né é na verdade você é como eu falo pra você você se eu falar Carol que você não tem noção da quantidade de batata que eu joguei fora pra poder chegar nesse nível aí então você vai fazendo e não vai ficando legal e você tem que jogar fora mesmo então a gente lançou um produto agora que é uma tendência no Brasil inteiro no mundo inteiro das pessoas não sair mais de casa e se reunir em casa sim então hoje o mercado ele está ele está falando pra os donos de empresa o seguinte tem que fazer um volume maior tem que fazer um volume maior pra que as pessoas vão no supermercado comprem e façam as suas reuniões à noite sim devido a não estar se expondo a salta isso então as pessoas estão se reunindo mais em casa então há uma tendência de uns volumes mais altos verdade eu vi que tem uma ali que tem a Fernanda já abriu o pacotão né Fernanda é esse é um é um é um esse produto aqui eu posso lhe dizer que que foi eu que criei a gente eu comecei a criar pela cor da embalagem uma coisa importante que o mercado precisa entender é que é muito difícil você ver qualquer coisa preta sim verdade se a gente for voltar 30 anos atrás nenhum salgadinho era preto nada era preto e hoje é uma tendência muito grande de ser preto tá ele é gostoso viu e é não eu não provei eu nunca abro um salgadinho sem provantes de dar pra pessoa que é um medo que eu tenho sempre e espero realmente que você é tá tá bom tá aprovado chefe ah então tá bom bom eu vou ter que levantar eu tenho que passar pro pessoal de casa uma agenda cultural aqui da região e claro gente você que vai pro cinema pra você que vai fazer alguma coisa aí da minha agenda leva um salgadinho pra comer eu posso garantir que tá uma delícia eu vou sentar aqui já já e vou comer mais não sai daqui não fica aí comigo eu vou levantar viu Ramon pra passar a agenda cultural porque assim a gente faz uma agenda cultural bem toda sexta-feira pra vocês e aí a gente fica assim poxa o que a gente vai mostrar é só cultural só música só teatro e tal e dessa vez eu quero surpreender você falando de dois eventos que eu vou estar primeiro evento vive você tá aí na produção deixa eu pegar meu celular Ramon vou pegar meu celular eu quero ver aqui deixa eu só achar aqui Viviane a agenda cultural porque tem dois eventos bem interessantes que eu passei pro pessoal da TV pra gente falar bom gente é o seguinte vocês conhecem a Jaque a Jaque ela é personal stylist e ela tá fazendo um evento na Camicado amanhã às 17 horas ali no Shopping Manaíra onde ela vai ensinar a montar uma mala inteligente e funcional pra dicas de viagem com dicas de viagem então assim pra você que gosta aí ó o banner pra você que viaja bastante viu Otto pra você que viaja bastante vale a pena também é um curso rápido lá na Camicado eles tem um espaço bem aconchegante e ela vai dar essas dicas então Jaque Farias um beijo viu amiga te espero no programa semana que vem ela vai vir fazer minha cartela de cores outro evento bem legal também vai acontecer no Villa é Villa Food Kids no Villa Rock lá no Villa Food Kids vai ter deixa eu ver aqui ah gente é o seguinte lá no Torroque tem várias várias atrações food truck food bike food kids food tudo tá lá vocês vão chegar com a família tem espaço pra filho pra marido pra esposa pra todo mundo e vai ter um espaço muito fofo que é o espaço pet o espaço pet a gente tá lá eu vou ser voluntária junto com as meninas do Acão Chego nós estamos levando alguns cachorrinhos que precisam de ir lá e aí vocês sabem né como eu sou eu vou chegar lá e vou começar a fazer stories dos cachorros promover os cachorros mandar cachorrinho pra todo mundo então vai acontecer sexta, sábado e domingo e pra você que quiser participar desse evento lá no Forroque e quiser participar conhecer lá o espaço do Acão Chego dessa parte de adoção de cães é a gente vai ter além da parte de adoção de cães junto com o Acão Chego vai ter um brechó e esse brechó viu Nadicele vai ter um brechó lá no Forroque 789 e lá a gente vai ter um brechó com um valorzinho bem baixinho e todo mundo que comprar no brechó o dinheiro a gente vai ter pros cães tá? pra ONG do Aconchego e vai ter uns cães também pra adoção então é interessante a gente falar sobre esse evento pra poder ajudar né? hoje não é dia do quadro pet mas vamos lá é... gente, o seguinte então só pra finalizar a nossa agenda o diretor já tá pedindo pra gente encerrar quem entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram da TV e... e...